Olá amigo inscrito no canal, volto a falar de PEMERJ, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu achei interessante um comentário de um inscrito aqui, o Fraudas871, né? Fraudas871, nome diferente aqui, mas ele traz um comentário muito que vem ao encontro aqui do que eu penso às vezes desse concurso. Ah, lembra que eu disse que era difícil anular uma prova, que precisava de muita coisa, né? E aqui teve muita coisa, teve a questão, saindo na reportagem da Record, né? Saí em vários sites aqui a fraude, né? A tentativa de fraude, o absurdo que foi a prova realizada pela Banca Ibade aí no concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mais de 100 mil inscritos e você não consegue organizar a prova. E a partir disso, então, o governador estendeu o seu dedo e disse, não, Ibade, Ibade, você, ó, foi mal na prova. Vamos anular, vamos cancelar a prova, vai ter uma nova prova. É isso que o governador falou, né? E agora vem o comentário aqui do inscrito que ele falou o seguinte, olha, ainda está em fase de investigação. Enquanto não forem concluídas, o certame segue. Cara, é uma questão que realmente pode acontecer muito parecido com o que aconteceu no Alagoas. Chegou até a se anular o concurso pela administração, mas depois a investigação voltou ao concurso. Mas tudo bem, vamos falar. O governador, aqui na opinião dele, fez politicagem com uma atitude enérgica para ganhar força, tá? Caso seja comprovado que não houve vazamento de gabarito, a administração pública poderá voltar atrás da anulação através do princípio da autotutela. Eu concordo aqui com o nobre inscrito que realmente, se a administração quiser, ela volta atrás. Ela tem o poder de autotutela, volta atrás nesse ato de anulação, se comprovado que não houve vazamento. E, cara, a minha opinião é de que eu acho que está muito nebuloso. Não tem uma fala clara. Ah, o concurso vai ser, não tem data, nós vamos ver. Não se sabe se vai ser a banca IBAD, não se rescindiu o contrato com a IBAD, entendeu? Tem que ser feita a investigação para ver se realmente houve erro, porque se houve erro da IBAD, você rescinde o contrato, contrata outra banca ou pega a segunda colocada. De alguma forma tem que ser feito, mas a gente tem que dar o positivo para quem faz positivo. Então, se a IBAD não foi legal, ó, negativo para ela e vem a próxima, vem a próxima banca. Basicamente isso, né? Então, está muito nebuloso esse concurso. Não dá para cravar. Claro que hoje, né? Se no começo de aula é muito difícil anular, hoje a prova está com uma decisão do governador dizendo que não valeu, que vai ser feita uma nova prova, que estão canceladas aquelas provas, vai ser feita uma nova data e tal, tudo assim, tá? Isso é o que a gente tem hoje de oficial. Mas que está muito parado, que a gente não tem novas informações, né? A gente não sabe o que aconteceu após isso, que reunião teve o governador, que reunião teve a IBAD, o que a IBAD falou para o governador, para a própria PM, o que a PM tem conversado com o governador, o que eles estão fazendo. Será que eles não estão esperando ela sentar a poeira para dar alguma nova decisão? Tudo isso a gente está aguardando, né? Porque o clamor público de todo mundo, todos os concursados pela anulação do concurso foi grande. E eu acho que isso aí forçou também, com todas as notícias, ao governador decidir pelo cancelamento. Mas será? Está muito silencioso, né? Então não sei se está vindo algum maremoto, sabe tsunami quando volta, assim, daí vem aquele maremoto e encobre? Não sei se não está muito silencioso, porque vai vir alguma coisa meio nebulosa aí sobre esse concurso. Então a gente continua aguardando. Então gostaria de comentar e comentei esse comentário, olha como é redundância, né? Esse comentário porque eu achei interessante, tá? Porque ele menciona, olha, não está 100% certo ainda que vai ser no lado. Eu também acho que assim, 100% não está, porque a gente não tem a dada da prova, não tem os próximos trâmites. Se o governador dissesse, ó, cancelei, a gente já se reuniu, a prova, a prova será feita em 90 dias, a banca continuará sendo a IBADE, ou não, rescindimos o contrato, vamos escolher uma nova banca para uma nova prova. Então está tudo assim, ó, tudo escondido. Então a gente vai aguardar ver o que que acontece, né? O que que acontece e a gente continua a cobertura aqui da PEMER de Rio de Janeiro, tá certo? Grande abraço e Deus no controle sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.